Doutora Fabiana, doutora Fabiana, doutora Fabiana, como é que a polícia está tratando esse caso do menino que morreu ali naquele céu? Uma boa tarde a senhora, um bom trabalho e que a gente chegue a um bom termo nas suas diligências e acompanhando esse... É um crime, né? No mínimo é um crime de negligência aí. Mas deixar crianças sozinhas ali no campo, me parece que houve negligência. De alguém, houve. Primeiro é do Estado, é da Prefeitura. Agora, se tem funcionário que negligenciou, também entra na investigação. Não pode estar uma criança brincando, não sei se tinha duas ou mais, num campo de futebol. Não tinha nem cadeado ali no portão para evitar que essa criança estivesse ali. E foi durante uma hora que eles ficaram lá. Doutora, boa tarde. É um prazer falar com a senhora. Boa tarde, Datena. Um prazer aí conversar com você aí nessa tarde. Eu não ouvi o que a senhora falou, porque falaram aqui no meu ouvido. É, Datena, respondendo a sua indagação inicial... Pois não. Boa tarde, Datena. É um prazer falar com você nessa tarde. E respondendo a sua indagação inicial, eu quero deixar claro que esse caso está sendo tratado com a mais absoluta prioridade aqui pelo 95DP. Passado o momento de comoção inicial aqui de toda a nossa equipe policial, é um crime que a gente não gostaria de estar sendo investigado. E me refiro mesmo a um crime. Pois eu não posso tratar isso de forma simplória como um mero acidente, um incidente ou um fatídico ocorrido. Houve minimamente um descuido por parte dos guardiões desse menino. Houve minimamente uma negligência por parte de quem tinha o dever de zelar pelo cuidado dele. As imagens que já levantamos sobre o ocorrido são muito claras. O Henrico permaneceu durante muitos minutos sozinho, desguarnecido de cuidados, sem ninguém perto. Era uma criança muito pequena, um ano e sete meses. Teria que ter um adulto, teria que ter alguém próximo a ele. Num campo de futebol da Atena, que é um campo profissional de uma extensão bem grande. É assim, a gente não tem como acreditar que foi somente um acidente. Eu gostei da sua coragem, doutora. Eu já elogiei, antes da senhora falar, para a senhora falar ao vivo aqui, eu já tinha ouvido esse detalhe da entrevista anterior. Eu não posso devolver a criança à família como se fosse um acontecimento corriqueiro. Uma criança perdeu a vida. A família tem que ter uma satisfação de polícia judiciária para saber o que aconteceu com ele. Foi o que eu falei. No mínimo, negligência houve por parte de alguém que estava ali e por parte de alguém que, se não colocou o número de pessoas suficiente no céu, é responsável também. O Estado passa a ser responsável. Por que não tinha seguranças? Ah, mas tinha cinco professores. Sim, mas por que não tinha segurança rondando ali o céu? Tem crianças lá, muitas crianças. O menino estava literalmente sozinho ou tinha outras crianças com ele? Datê, naquele momento, naquele horário, havia no campo de futebol do Cé e Céu, 35 crianças para cinco professoras. Eram crianças de turmas distintas, de faixas etárias distintas, e com cinco monitoras juntamente com elas. O Henrico foi encontrado por uma das professoras, que não a professora responsável pela turma dele. Isso já nos chamou a atenção inicialmente. Foi a professora de uma outra turma, do mini-grupo, que é uma turma acima dele, como se fosse um mini-maternal, equivalente ao mini-maternal. E depois que analisamos as câmeras, a gente viu. O menino ficou muito tempo sozinho, o Datena. E era muito pequenininho. E acreditamos que ele, possivelmente, brincando com outras crianças que estavam na rede, estavam brincando em torno do gol, ele possivelmente enfiou a cabecinha no buraco da rede, porque criança elevada mesmo, a gente sabe disso. E aí não tinha ninguém para atirar, e aí o menininho... E aí aconteceu o que aconteceu. Quando aconteceu isso, ele estava sozinho? Quando aconteceu dele enroscar na rede, ele estava sozinho? Ou essa é a sua dúvida? Estava sozinho, mas no entorno... Não, ele estava sozinho. Quando aconteceu, estava sozinho. Eu me refiro a adultos, né, presente. Os adultos estavam no meio do campo. As professoras estavam no meio do campo. Havia outras crianças em volta, também muito pequenininhas, que acabaram nem entendendo o que estava acontecendo. Tanto é que em um dos depoimentos que nos foi dado, quando a professora viu o Henrico já inconsciente, com o pescocinho envolto, com a corda envolta no pescocinho dele, havia outras crianças brincando, pequenininhas também, brincando em volta dele. Ela inicialmente até achou que ele estava brincando também. E aí, quando se aproximou, se deparou com a cena. Mas quem é que denunciou isso? Quem é que disse que tinha o menino morto ali? Não foi dessa turma? Não, não houve denúncia. Uma das professoras estava caminhando, porque o campo de futebol, não sei se vocês viram a dimensão dele, a extensão dele, era um campo praticamente profissional. Era bem extenso. Ela estava caminhando pelo gramado, diz ela que estava até fiscalizando para ver se tinha algum orifício por onde as crianças pudessem escapar. E aí, nisso, quando ela se dirigiu ao final do campo, onde fica a trave do gol, ela olhou para o lado e viu o menino pendurado lá. E aí ela olhou direito, viu umas outras crianças brincando em volta, sem entender o que estava acontecendo. Quando ela se aproximou, aí ela viu, correu, tirou o Henrico de lá, correu pedindo socorro. O socorro, de fato, foi prestado de forma rápida, mas, segundo a escola, havia pulsação nele ainda, mas, quando chegou no hospital, já não tinha muito o que fazer. É, no mínimo, negligência séria aconteceu aí. No mínimo, negligência séria aconteceu aí. É, porque não pode... É, no mínimo, Datena. No mínimo. Se não foi um crime até... Eu não sei como qualificar isso, porque eu pensei que tivesse acontecido diferente. É, a gente tem que verificar, Datena, se houve negligência, se houve, de fato, uma negligência, ou se, de alguma forma, alguém assumiu o risco de produzir o resultado morte. Aí é dólar eventual. Isso é nessa circunstância que a investigação... E aí não é nem crime compuza, a dólar é eventual. Exatamente. É nessa circunstância que a investigação está se debruçando. Quando você não quer produzir o evento morte, mas colabora para isso, por omissão, por... Então, a doutora está no caminho certo. Não sei como é que ela vai qualificá-la. Vai fazer as investigações, tem a perícia. Mas eu gostei da atitude da doutora Fabiana, porque já, na entrevista gravada, ela disse, acho que foi para a Carol mesmo, ela disse o seguinte, olha, eu não posso entregar essa criança morta à família sem dar uma satisfação do que realmente aconteceu. Parabéns à senhora, viu, doutora? Parabéns. Está no caminho certo. E qualquer coisa, estamos aqui para... Está bom, doutora? Agradeço. Um abraço e boa tarde.